Como vocês estão? Espero muito que estejam bem, graças a Deus. Aqui nós estamos bem, vamos indo com a nossa dieta. Quero compartilhar com vocês nesse vídeo as boas escolhas que temos feito para as nossas alimentações. Conseguimos fazer caminhada durante toda essa semana e foi muito bom, tem feito muito bem a nós e quero convidar você para assistir o nosso vídeo até o final, tomar a atitude e decisão de fazer uma reeducação alimentar. Então, bora lá para o nosso vídeo. Nosso café de quarta-feira foi um ovo frito na manteiga com açafrão, uma fatia de pão integral, também passado na manteiga na frigideira e duas fatias de queijo frescal caseiro. É o queijo que meu filho está fazendo. Uma delícia esse queijo frescal, acompanhado com um café fresquinho, quentinho, puro, sem açúcar, do jeito que a gente ama na vida. Um delicioso cafezinho para acompanhar o pão com o queijo fresquinho com o queijo fresco e o ovo frito com açafrão e logo após vamos fazer a nossa caminhada, o nosso exercício físico de hoje e o nosso coração, né, sempre agradecendo. A caminhada faz muito bem e hoje está um dia delicioso e vamos tomar o nosso cafezinho e bora lá após fazer a nossa caminhada. bora caminhada. Bora caminhar um pouquinho, caminhar na rua da minha mãe, aqui uma casa que fica na esquina, casa da minha mãe a segunda, de muro amarelo. Aqui, esse muro amarelo é a casa da minha mãe. Aqui, na volta eu paro aí, pra dar um beijinho neles. Aqui que eu me criei. bora caminhar. Eu me entendo por gente, eu vivi nessa rua. Aqui eu cliquei, aqui eu aprendi a andar de bicicleta, caí muito. Hoje tá bem diferente. Naquele tempo, a rua terminava aqui. Tinha uma cerca que dividia as terras do falecido Gabino. Depois foi vendo, as famílias foram vendendo, aí abriram ruas. Mas até aqui, nesse quebra-mola era divisa. Daqui pra cá tudo pertencia ao velho Gabino, Salles. Morreu há muitos anos. Ele já teve escravo nas terras dele. Uma casa que tem ali, tem tudo. Uma casa que tem lá na frente. Aqui não dá pra ver não. Lá na frente. É onde é a casa dele. Muito bacana. Cresci aqui nessa área. Esse prédio azul e branco ali, era um antigo cantinho verde, onde os meus três filhos estudaram, se formaram, saíram daqui pro segundo grau. Aí foi vendido o prédio. A prefeitura hoje alugou. É alugado, né? Alugado pra prefeitura. É a Secretaria Municipal de Saúde. Muito bonito o prédio. Muito lindo. Muito bacana. Essa rua toda aqui, até hoje, é conhecida como a Rua do Cantinho Verde. Era muito animada naquele tempo. Então, bora lá, movimentar o esqueleto. Olha que coisa mais linda essa boleira. Nossa, olha que fofo. Linda. Maravilhosa. Não tem preço. Gente, essa loja aqui é maravilhosa. Olha a caneca. Nossa, olha essa caneca vermelha. Que coisa linda. Maravilhoso. Olha o curtido de namorado. Que linda essa cesta. Olha isso aqui. Nossa, olha que charro de suco. Olha o cabelo de casa fica doido nessa loja. Olha os canequinhos. Que linda. Olha mais uma fonteira linda aqui também. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou perguntar se eu vou poder filmar um dia. Vou vir aqui. Mostrar a lindeza que tem lá dentro. Olha. Com uma mesa arrumada lá dentro. Que coisa mais linda. Olha. Maravilhoso. Deixa eu filmar essa garrafa aqui. Olha. Vai fazer um sucesso essas garrafas. Olha. Olha que pendurador de caneca. Ai. Vou comprar pra mim. Vou colocar minhas canecas no meu cantinho de café. Eu tenho. Eu teria que comprar uns 10 pendurador desses, né? Vou comprar um e toda semana eu vou trocando. Ai. Linda. Olha que pedacinho. Os bichinhos. Ai. Que fofo. Que lindo. Meu almoço de quarta-feira. Salada de alface, beterraba e cenoura e tomate com azeite e sal. Dois pedaços de frangos fritos na airfryer e de sobremesa tangerina. Aproveitando a fruta da estação. Uma delícia. Vambora. Bora almoçar que temos que trabalhar na cidade vizinha hoje. Bora que embora. Bora simbora. Meu lanche da noite de quarta-feira foi um chá de camomila para dormir calminha. Na caneca que eu ganhei de Cainã, meu netinho de 8 anos. Foi um presente do dia do meu aniversário. Já tem uns 4 anos, 5 talvez. Paz e amor e que todos os seus sonhos se realizem. Feliz aniversário. Uma gracinha essa caneca. Vou tomar o meu chá de camomila nela hoje. Meu netinho. Pinguinho de gente de vovó. Um amorzinho de vó. Acompanhado de uma fatia de pão integral e duas fatias de queijo frescal. Caseiro. Uma delícia. Meu café de quinta-feira. Ovo frito na manteiga com açafrão. Uma fatia de pão integral. Uma fatia de queijo frescal caseiro. Banana frita na manteiga com canela. E o meu cafezinho puro, sem açúcar. Quentinho, fresquinho. Do jeitinho que a gente ama na vida. Bora lá tomar um cafezinho nesta manhã gostosa, fria, de quinta-feira. Na minha caneca que eu ganhei de presente do meu netinho Cainão. No meu aniversário. Ainda não tínhamos o Nicolas. Só o Cainão. Então, bora lá tomar o nosso cafezinho de quinta-feira. Lá ao fundo é a nossa prefeitura. Prefeitura Municipal de Itaúva. Aquele prédio lá pertence ao estado. Foi reformada agora ultimamente. Deve estar linda. Já está um movimento aqui, gente. Hora de limpeza. Organização. Porque semana que vem, a partir do dia 8, começa a festa municipal de emancipação. Vou ficar até aqui só. Não vou pra lá. Tá reta, não. Olha, o povo trabalhando. Já tem barraca. Muito animado. Eu não costumo vir mais a festa já há alguns anos. Eu vim pra trazer os meus filhos no parque. Mas, fora crescer o casal, eles que tem que vir trazer os filhinhos deles, né? Mas eu vou vir um dia, assim, antes do show, pra fazer um videozinho, pra colocar no canal do movimento da festa. Fora de horário de show. Que eu não venho em show mais. Há muitos anos. Mas eu vou vir mostrar a vocês a animação do povo. Tá? Já tem barraca lá, ó. Barraca do Espetão. A barraquinha do Churro do Badé. É o primeiro que chega. Já tá funcionando a noite. Ó, muito legal. Aqui é muito bonito. Vou ver se eu venho em algum dia da festa pra mostrar pra vocês, fazer um vídeo da festa. Meu almoço de quinta-feira. Um ovo frito com açafrão. Dois ovos fritos com açafrão. Salada de alface. Uma beterraba cozida no feijão. Duas asas de frango feitas na air fry. De sobremesa tangerina. Aproveitando a fruta da estação. Meu lanche de quinta-feira à noite foi um pão tostado na manteiga. Com duas fatias de queijo frescal. Três bolachinhas de milho. E o meu chá de camomila. Para dormir bem calminha, sem remédio. Enquanto assisto os vídeos de duas amigas do YouTube. Então, dois celulares. Assistindo os vídeos. E tomando o meu chá de camomila. Com esse delicioso pão. E duas fatias de queijo frescal caseira. Meu café da sexta-feira. É essa panqueca. Eu coloquei canela por cima. E fiz a calda de leite em pó. Com um pouquinho de água. Fica muito saborosa com essa calda de leite em pó. E vou tomar o meu café. De sexta-feira. Na minha caneca. Ganhei meus netinhos. Puro. Puro. Fresquinho. Quentinho. Sem açúcar. Do jeito que a gente ama na vida. Minha garrafa que eu ganhei da minha aluna e amiga Conceição. No ano passado. Então, vamos lá. Meu cafezinho. De sexta-feira. E praticar o meu exercício de hoje. Para fechar a semana. Bora caminhar. Meia caminhada de sexta-feira. Encerrando assim a semana de atividades. De sexta-feira. Olha a deck aí. Coisas lindas. Para nós. Esse cachorro está bravo aqui com o outro aqui. E hoje está lindo. Sem encerração. Um solzinho gostoso. Fresquinho. Muito bom. Bora caminhar, gente. Faz bem. Saúde. Circulação de sangue. Nosso coração agradece. Meu almoço de sexta-feira. Me deu vontade de comer um pouquinho de arroz, feijão, dois ovos fritos, salada de alface, de sobremesa, uva e tangerina. Aproveitando esse delicioso prato. Muita vontade de comer arroz e feijão. Meu lanche da tarde de sexta-feira foi esse pão francês com um cafezinho sem açúcar. Quentinho, fresquinho, do jeito que a gente ama nessa vida. E duas fatias de queijo frescal. E eu tostei o pão na frigideira. Eu fiz essa alimentação agora já às seis e pouca. Então, é a minha janta e o café da tarde. Beijo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar como foi o nosso diário da dieta. A nossa alimentação dos últimos dias. Muito obrigada por você fazer parte da nossa família. Muito obrigada pela sua presença e sua companhia. E não se esqueça que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Deus é bom e em todo tempo Deus é bom. Até o nosso próximo vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não faz parte da nossa família. E acompanhe o nosso trabalho. E até o nosso próximo vídeo que será de pinturinhas. Então, fica atento ao sininho. Ative para que o YouTube possa te entregar os vídeos quando nós colocarmos vídeos no nosso canal. Rotinas diárias e pinturas de Eliane Artes. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.